Karla Yeager, a mãe do Eren, aquela que foi mastigada, será que ela sabia de toda a verdade fora das muralhas ou será que não? Será que Grisha contou pra ela e ela deu indícios na obra, no próprio anime que ela tinha conhecimento? Vamos ver sobre isso agora? Salve fanáticos em Shingeki no Kyojin, eu sou o Joel e vamos falar sobre a mãe do Eren, uma personagem que não foi muito bem trabalhada. Mas ela foi decisiva pra vida do Eren. Se você está no grupo de pessoas que ainda não sabe isso, a titã que devorou a mãe do Eren é a ex-mulher do Grisha. Ou seja, a primeira mulher do Grisha que teve o Shingeki com ele foi lá e devorou a Karla Yeager, a mulher que era a esposa atual do Grisha, a mãe do Eren. Bom, pra gente analisar isso, vamos voltar lá no primeiro episódio que acontece muita coisa importante ali, inclusive coisas que estão ligadas com o final do mangá. Coisas que talvez a gente pode ter perdido, mas a gente vai rever aqui. O Grisha era um tipo de homem que mantinha segredos. Ele foi por muito tempo um revolucionário que fingia ser um patinho do exército de Marley. E ele manteve esse posto por anos a fio. Até que finalmente descobriram sobre ele e o seu filho confirmou. O Shingeki entregou o seu pai, foi um moleque filha da mãe, entregou os pais. Mas, na justificativa dele, foi pra salvar a vida dos avós, que já eram fanáticos em Marley, e salvar a própria vida dele. Afinal, os avós e ele que eram inocentes também seriam mandados pro paraíso. Seriam injetados. E como ele não queria isso, ele acabou entregando os pais. Bom, isso foi crucial pra gente ver como que o Grisha é. Só que o Grisha tinha o Titã de Ataque. Ele já foi pra dentro das muralhas com o Titã de Ataque. Ou seja, ele já tinha aqueles poderes, e a gente sabe como esses poderes funcionam. Como, por exemplo, quando um portador de Titã se machuca. E o Grisha não teve tempo pra treinar os seus poderes de Titã. Ele já entrou na muralha com os poderes de Titã do seu antecessor, o Coruja, o Eren Kruger. E agora pensa comigo, você lembra quanto tempo demorou pro Eren dominar o seu modo Titã, mesmo sendo extremamente habilidoso? Zeke, Bertold, Reiner, Annie e os outros passaram por treinamentos intensivos pra aprender a controlar seus próprios Titãs. E dentro das muralhas, não dá pra você simplesmente aprender a controlar seu poder de Titã, porque você vai ser visto dentro daquele local razoavelmente pequeno, você vai ser visto fazendo uma transformação em gigante. Então ele não teve tempo pra treinar sua forma Titã. E automaticamente, ao se transformar, ele poderia transformar só um braço, por exemplo, como o Eren fez uma vez, pra tentar pegar uma colher. Lembra quando o braço dele ficou gigante, parecendo os adeptos do NoFap em outubro? O braço dele ficou grandão, o braço dele ficou maromba. E isso pra pegar uma colher, logo mostrando que os poderes de Titã não são uma coisa totalmente controlável pra quem não tem treinamento. Ele morou com a mãe do Eren, a Carla, por anos. Será que nunca aconteceu dele se machucar? Eu não digo nem se transformar em Titã, ou transformar partes do corpo em Titã. Mas se ele abre uma ferida, se acontece alguma coisa, eles moravam juntos, eles viviam ali. Com certeza ele se machucou em algum momento. Será que a Carla não ia achar estranho aquele cara saindo fumaça? Das cicatrizes dele, as cicatrizes se regenerando, saindo fumaça da ferida, o corte no dedo, um furo. Bateu o corpo em algum lugar, fez algum tipo de ralado, algum tipo de machucado. Tá saindo fumaça, tem alguma coisa errada, a regeneração é muito rápida. Então eu digo pra vocês que pela lógica, com certeza a Carla sabia que o Grisha tinha algum tipo de poder ou habilidade. Eu não sei te dizer se realmente ela sabia que ele era Titã, que tinha um mundo lá fora, mas existe essa possibilidade. Porque o Grisha, o Grisha é um revolucionário. E ele quer transformar, assim como ele tava tentando fazer com o Zeke, todas as pessoas que estão à volta dele como aliados. E se ela sabia? E se a Carla realmente sabia o que era o mundo fora das muralhas? Se ela tinha toda essa visão e ela simplesmente escolheu viver ali na calmaria das muralhas e continuar ali até que o grande dia chegasse? Porque quando ela viu os Titãs entrarem, ela falou pro Eren e a Mikasa fugir, em instinto de defesa. Ela queria protegê-los, mas ela não parecia uma pessoa que não sabia de nada. Outra grande evidência disso é o porão da sua casa. Imagine que você tem um porão aí na sua casa e você não sabe o que tem dentro dele. Ah, fala sério. Todo mundo sabe o que tem dentro do próprio porão. Como é que a Carla ia ter um lugar na casa dela que ela não conhece, que ela não sabe o que tem lá dentro? Tudo bem, os segredos do Grisha estavam muito bem escondidos dentro de uma gaveta secreta, em um compartimento com uma única foto. E no verso dessa foto, em alguns livros, é que estava escrito o segredo do mundo. Mas teria de fato algum motivo pra Grisha esconder isso da mulher dele? Se ela realmente é aquela pessoa pacata que ela sempre mostrou, ela provavelmente sabe dessa verdade, ela acertou essa verdade e ela passou a defender isso. Além de saber que o seu marido tinha tempo de vida contado. Logo, quando o Grisha mostrou pro Eren a chave do porão, ela já entendeu o que significava. Ela não brigou mais. Porque, vamos voltar lá nessa situação. A Mikasa dedurou o Eren. Falou que o Eren quer entrar na tropa de exploração. Ela falou, não, não vai entrar na tropa de exploração. Indicando que ela poderia saber de alguma coisa. Além do que, é claro, ela quer proteger o filho pra não ir pra ser esmagado fora das muralhas. Se ela sabia que o Grisha ia morrer por tempo contado, provavelmente ele teria que passar o Titã pra alguém. E ela sabia que uma das possibilidades era o próprio Eren. Então, na volta, se ele fosse contar o mistério do porão para o Eren, a Carla já entendeu que o conhecimento que só ela tem seria passado adiante. Aí já tem gente falando, não, Joel, a Carla não sabia. Mano, eles moraram 10 anos juntos. 10 anos. O Eren tinha 9 anos. Tem a gestação. Eles moraram, no mínimo, uma década juntos. É muito tempo pra você esconder qualquer tipo de segredo desse tamanho de alguém. Um portador de Titã, ele não é uma pessoa normal. Ele sai fumaça, ele se transforma, ele sai raio. Ele tem uma força bruta maior do que os outros. E uma grande prova disso é quando o Reiner aguentou uma mordida no braço e depois carregou um Titã gigantesco nas costas. Não tão gigantesco, mas pros Titãs ele não é tão grande. Mas em comparação com uma pessoa, ele é muito grande e pesado. Ele carregou aquilo nas costas e jogou. Ah, Joel, os Titãs não são pesados, porque eles são as massas esponjosas que soltam vapor. Eles não têm interior nem órgãos. Eles não são tão pesados, mas eles são muito pesados. Mesmo assim, se aquele cara fosse completamente pesado como um ser humano, o Reiner não ia conseguir tirar ele do chão. Mas você quer mais evidência, né? Beleza. Bertold lutou face a face, lâmina a lâmina, contra a Mikasa. Que a Mikasa já tem uma força Ackermann extremamente alta. O Bertold conseguiu segurar as lâminas enfurecidas da Mikasa em um combate que eles tiveram no telhado. Então, os portadores de Titãs, só por terem Titãs, têm uma força física um pouco maior do que os humanos normais. Não chegam a ser Ackermanns, mas eles têm uma forcinha ali a mais. E 10 anos, se a Carla não fosse uma completa tapada, ela ia perceber que tinha alguma coisa diferente com o Grisha. E assim, a Carla pode ter ajudado a guardar esse segredo por tanto tempo. E se a Carla sabia ou não faz diferença, porque se ela sabia, ela também era Tatakai. Ela também era daqueles que estavam do lado daqueles que querem libertar a humanidade. Sendo assim, a morte de Carla já não foi tão triste porque ela deu a sua própria vida plantando ela como uma semente nessa nova jornada onde as coisas mudariam completamente no mundo de Shingeki no Kyojin. Apesar de ser uma personagem que apareceu pouco, a Carla foi uma personagem decisiva para todo o desenrolar da história e para o despertar do Eren Tatakai, digamos assim. E cá entre nós, a morte da Carla foi a cena que me fez apaixonar por Shingeki no Kyojin. Já no primeiro episódio, quando eu vi o Eren criança sofrendo e a mãe dele sendo devorada por uma gigante na sua frente, eu falei, esse anime é top. Teve que ver mais. E desde 2013, quando eu venho acompanhando essa obra, muita coisa aconteceu. Inclusive, o nascimento desse canal, que aconteceu há pouco tempo, em relação à quantidade de tempo que eu acompanho o Shingeki no Kyojin. E a partir daí, foram surgindo vários haters, né? Pessoas que não gostam do meu trabalho ou que não gostam do jeito que eu falo. Eu tenho inveja, ciúmes, enfim. Um monte de coisa que acontece na mente humana que é tão complexa. E a galera foi hateando. Eu acertei a teoria do Falco, eu acertei a teoria do Eren virar árvore. Eu acertei a teoria da ilha parar de ser destruída. Eu acertei. A teoria do Eren, depois de cair na explosão do Titã Colossal do Armin, ainda se levantar. E não só em Shingeki no Kyojin, em muitos animes. Não é falando assim, ah, eu sou demais, eu sou o cara. Eu cometo erros como todos vocês. Quando alguém me pergunta, Joel, o que você está fazendo? Você falou uma besteira no vídeo? Eu falo, cara, eu estou sendo humano. Porque eu também sou. Eu me dou o direito de cometer erros. Então, quando eu olho um comentário de ódio ou uma crítica que não faz o menor sentido, a única coisa que eu consigo sentir daquela pessoa é pena. Pela inferioridade dela ser tão pequena, ela tem que atacar alguém na internet para ela se sentir bem. Infelizmente, existe esse tipo de pessoa escrota em vários lugares. Se você é esse tipo de pessoa, eu queria te dizer a mesma mensagem do Isayama. O Isayama tem uma grande mensagem em Shingeki no Kyojin. É a mesma que eu vou dizer para você que talvez caia a sua ficha. O ódio gera mais ódio. Quando você envia ódio para algum lugar, ele volta para você de outro lugar. E o ciclo de ódio é infinito. Então, decida quebrar o círculo de ódio. Não só na sua vida, mas de receber ela de outros e envolver todas as pessoas à sua volta no ódio. O nosso problema, não só no mundo dos animes, dos otakus, mas de toda a sociedade no geral, é o ódio. O ódio desnecessário, o ódio exagerado, o ódio que está enraizado em todo o mundo na sociedade atual, que pensa cada vez mais rápido, não consegue conviver com pessoas que falam devagar, não conseguem conviver com pessoas que têm ideias contrárias a ela e têm ódio o tempo todo. Eu vou te dizer uma coisa. É a mesma coisa que o Isayama quis dizer. Você não precisa sentir ódio nas pessoas. Você pode viver sem ódio. Olha só que legal. Pensa sobre isso. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.